Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Lui e hoje galera a gente vai fazer um guia de todas as armas que tem no meta atual. Esse vídeo tá sendo gravado aqui dois dias depois da virada do capítulo 2 pro capítulo 3, então essas armas ainda tão bem recentes, a galera ainda não sabe muito bem como que elas funcionam e é bem possível que a Epic Games ainda faça algumas alterações pra deixar elas mais equilibradas, né? Mas a gente vai fazer aqui uma pequena introdução de todas as armas que foram introduzidas, como que você pode usar elas, qual é o dano que elas dão e tal e o que eu acho mais eficiente pra você usar ao longo das suas partidas. Mas antes de mais nada galera, chega aqui embaixo e deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal e é claro, se lembra de usar o código OLUI na loja que me apoia muito a continuar trazendo essas vídeo-aulas gratuitas pra vocês aqui no YouTube. Mas então galera, a gente tá aqui na minha ilha, tá? A gente já fez diversos testes aqui com todas as armas que já estão aqui pra você escolher se você quiser usar o meu mapa, o código tá aqui em cima e a gente vai começar com uma das armas que é a pior de todas, que é essa espingarda automática aqui. Então galera, eu tô aqui com os valores da espingarda automática, tá? No corpo, a branca dá 75, o HS é 113, a verde é 80 no HS é 120, a azul é 84, o HS é 126, a roxa é 88, o HS é 133 e a dourada é 92 no corpo e o HS é 138. Agora galera, vamos ver a frequência que essa arma atira, vamos aqui fazer um duelo aqui de mira, vai. Então como você pode ver, ela atira que nem a tática, mais ou menos, né? Eu não sei exatamente quais são os números, mas a frequência dela é bem alta. O que acontece é que ela demora muito pra puxar, então se a gente for comparar aqui, por exemplo, com a pump, né, do meta antigo, ó, é isso que ela demorava pra puxar versus a shotgun automática, ela realmente demora muito mais tempo. Então se você for, por exemplo, pegar essa arma aqui pra fazer um pixel, você vai demorar muito tempo pra puxar e conseguir atirar no cara, né? É realmente muito devagar, o cara, se tiver com uma outra shotgun ou já tiver com ela na mão, vai conseguir te acertar antes. Mas enfim, eu acho que ela é uma boa substituta pra tática, porque a tática era roubada demais, mas ela não é nada comparado com a outra shotgun que tem no jogo, que é a escopeta atacante. A escopeta atacante, os danos dela é o seguinte, ó, a branca no corpo dá 86 e o HS é 142, a verde é 91 e o HS é 150, a azul é 96 e o HS é 158, a roxa 100 e o HS é 166 e a dourada, o corpo é 105 e o HS é 174, tá? Desses números, o que a gente tira? Que se você tiver com uma roxa, você consegue dar dois cheiros no corpo e matar o cara, tá? Então, se você achar uma dessa roxa, é muito bom você usar do que usar, sei lá, uma roxa da automática, né? Agora, você pode perceber com essa nova atualização que se você acertar, tipo, parte dos tiros no corpo e parte dos tiros HS, você consegue ver quais dos pellets que acertaram na cabeça e quais dos pellets que acertaram no corpo pelo formato do pellet, né? A cor do pellet. Então, o que acontece com essa shotgun aqui é o seguinte, o primeiro tiro dela é muito mais rápido do que a shotgun automática, só que os outros tiros consecutivos demoram muito mais tempo, demoram muito mais tempo. Então, deixa eu ver, deixa eu só te mostrar aqui como é que é a frequência dessa arma daqui. Como você pode ver, ela demora muito mais tempo pra atirar, ó. Pum, tchac, tchac, pum, tchac, tchac. Ela demora muito tempo. Então, se você estiver dentro de uma box de um cara e vocês dois não estiverem duelando assim, é bem possível que, né, você vai morrer pro cara, porque se ele tiver uma SMG ou uma MK7, ou até mesmo se ele tiver com uma CD de espingarda automática, é bem possível que ele vai te matar. Então, se você for usar essa espingarda atacante, é bom que você faça piece control, que você faça pixel attack, que você faça edições. Se você não tiver material, você ficar com uma espingarda atacante é péssimo. Essa shotgun, ela só funciona se você estiver buildando. Se eu não me engano, cara, se você fazer o double pump, atira mais rápido do que ela só atirar, tá ligado? Caraca, pior é que é mesmo. Vai mais rápido, vai mais rápido. Vai mais rápido. Caraca, pra você ter noção o quanto que essa pump é lerda, você pode usar duas dela e mesmo com o atraso da double pump, ela é mais rápida do que usando uma só. Tá, então talvez não seja tão ruim assim, por enquanto, você usar duas dessas armas no seu inventário pra conseguir atirar mais rápido, né? Então, galera, essas são as shotguns que tem no meta. Agora, vamos passar pra uma arma que é bem, bem, bem apelona, que é a SMG Ferrão. A SMG Ferrão, no corpo, ela vai dar 18, 19, 20, 21 e 22, tá? Pra todas as variantes. E a HS vai ser 27, 28, 30, 31, 33. Então, ele tem esse pulo aí da verde pra azul e tem um outro pulo da roxa pra lendária, né? A SMG Ferrão tem uma taxa de tiros por segundo que é ridícula. Tipo, ela metralha as pessoas, é absurdo. Eu acho que é até mais rápido do que a P90, se eu não me engano. Então, assim, se você tiver com a SMG Ferrão aqui, mano, você vai conseguir simplesmente aniquilar as pessoas. A única desvantagem que ela tem é o tempo de carregamento. O tempo de carregamento dela é muito longo. Então, se você precisar carregar... Olha aqui o tempo de carregamento dela. Demora muito tempo, tá? Então, assim, a SMG Ferrão, ela vai ser muito boa pra dar WK. Você vai conseguir entrar na box dos caras com facilidade, tá? Ela quebra build muito rápido. Mas o tempo de carregamento dela é muito demorado. Então, é bom que você não só use ela, que você tenha uma outra arma. Pra quando ela ficar sem bala, você troca pra outra. Mas, então, galera, antes da gente passar pra arma mais apelona do meta, a gente vai passar pra pior arma do meta. É esse rifle de assalto do guarda aqui. Essa arma aqui é bem ruim, é bem ruizinha. Mesmo a longa distância. Você poderia até traçar o argumento de que ela é boa a longa distância. Mas, na verdade, até mesmo a MK7 consegue ser melhor do que essa arma a longa distância. Como você pode ver aqui, ela demora muito tempo pra mira ficar apertadinha. Se eu estiver pulando aqui, eu tenho que sentar pra deixar a mira, né, comprimir. Ela demora muito tempo. E o tiro dela não é tão forte assim. Dá 46 na HS. E quando o retículo tá grande, ela realmente demora muito mais tempo pra voltar do que ela deveria. Se ela tivesse um tempo de voltar pro pontinho mais rápido, realmente seria melhor, assim, a longa distância. Mas, do jeito que ela tá, ela é simplesmente inútil. A curta distância, ela erra todos os tiros, praticamente. É, tipo, péssimo, tá ligado? Então, a não ser que você, sei lá, seja super masoquista, eu não recomendo que você use essa arma sob circunstância nenhuma. Se você encontrar uma MK7, é melhor que você troque. Mas aí eu esqueci de falar pra você os danos, né? A branca dá 30, depois dá 31, depois dá 33, depois dá 35, depois dá 36. Então, a gente tem um pulo aí da verde pra azul e aí depois da azul pra roxa, né? Dá 2 de dano a mais nesse degrau. E aí o HS vai dar 45, 46, 49, 52 e 54. Ou seja, galera, se você tiver com rifle de assalto do guarda roxo, você vai conseguir matar um cara com 4 HS, né? Um cara com 200 vida com 4 HS. Mas, mesmo assim, eu acho que vai demorar muito mais tempo pra você acertar 4 HS no cara do que se você levar uma MK7, que é a arma que quebrou o meta. A arma que quebrou o meta! Então, essa arma aqui é a arma mais apelona que a Epic Games já colocou no jogo. Ela é, ao mesmo tempo, tão roubada quanto uma P90, porque ela atira muito rápido. Ela vara atir através de construção. Ela não tem bloom quanto você tá mirando. E, honestamente, não tem pra que você usar uma shotgun que atira, tipo, sei lá, uma vez a cada lua azul, se você pode simplesmente usar uma dessas armas aqui. É ridículo. Ela acerta muito o HS. Essa arma daqui foi uma tentativa de trazer jogadores que migraram do Fortnite pro Call of Duty de volta, né? Então, a Epic Games achou que seria uma boa ideia colocar uma arma que mira em primeira pessoa. Só que uma arma que mira em primeira pessoa em um meta que tem bloom, né? Que todas as outras armas têm bloom e a shotgun atira muito devagar. Vai ser super apelão. Então, como você pode ver aqui, fecha uma box aí, gajão. Aí fica segurando essa parede aí pra gente ver quantos tiros vão atravessar. Aí quando você pode ver, atira um, passa outro, passa outro, passa um HS, passa ali. Você pode simplesmente aniquilar uma pessoa através de uma construção de tão rápido que essa arma tira. Ela tem 35 balas no pente, o que é roubadíssimo. Ela devia ter no máximo 25. E, galera, quando você entra na box de alguém com essa arma, é ridículo o que essa arma consegue fazer. Ela é literalmente um tamborzão lá daquele meta do Midas. Ela acerta muito, muito tiro. Se o cara estiver, tipo assim, panicando com o papel azul na mão, tipo... Mano, o cara vai morrer muito rápido. Ele vai voltar pro lobby frustrado. Muito provavelmente vocês já tiveram essa experiência antes. E o que a gente pode fazer com o meta desse? Usar a arma. Até a Epic Games nerfar ela. Porque tá roubado demais. Se você não usar, você fica em desvantagem. Então, assim, os danos que essa arma dá é o seguinte. Ela vai dar 21, 22, 23, 24, 25 pra todas as armas de branca até a lendária. Mas tem também uma variante mítica que dá 26, se eu não me engano, no corpo. E o HS é 31, 33, 34, 36, 37, eu acho que 39 pra mítica. Então, assim, com uma arma que dá 34 de HS na azul, você consegue levar um cara que tá com 100 de vida, com 3 tiros HS. E 3 tiros HS com essa arma, honestamente, é muito fácil de fazer. Ó, eu vou tirar o shield do HD com apenas 3 HS. Pronto, acabei. Tirei o shield do cara sim, ó. Então, galera, vamos fazer aqui um teste. O HD vai andar de um lado pro outro, eu vou ver quantos tiros eu consigo acertar nele. É, simplesmente acabou a vida dele. Ele morreria antes se ele não tivesse trocado de posição. Mas, enfim, galera, essa arma é absurda de roubada. É a arma mais roubada que tem no meta, de longe. Você pode facilmente levar 3 dessas armas no seu inventário e você não vai precisar de nenhuma outra arma. Isso é o quão roubada ela é. Imagina um duo combando você. Aí um acerta uma snipada que te dá, tipo, 90 no corpo. E aí o outro te dá uma rajada de MK7 que tira todo o seu shield. Já era. Você foi pro lobby. Então, assim, no meta atual, galera, você tem uma combada dessa que, tipo, sei lá, um do duo tá levando uma sniper, o outro tá com a MK7. E aí eles contam o 3, 2, 1. É, o cara simplesmente evapora. O cara simplesmente evapora, né? Então, galera, esse é o meta atual do capítulo 3, temporada 1. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei pra vocês aqui hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem marcar aula particular comigo. É só passar aqui embaixo no servidor do Discord. Tá na descrição, no chat. Hashtag aulas. Você pode ver todos os meus planos de aula. É só mandar uma mensagem quando você quiser marcar. E não se esquece de usar o meu código na loja, o código OLUI. Que isso me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeo-aulas gratuitas aqui pra vocês. Antes disso aí, passa aqui embaixo, dê seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.